agora é agora é Café com Cliente Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM. Café com Cliente. Hora do nosso café com cliente e hoje mais um dia, né? Nesse ano de dois mil e vinte e um nós aqui da cento e um comemoramos quinze anos de existência e preparamos um quadro especial pra destacar aqueles que são o nosso combustível que nos impulsionam a buscar sempre o melhor que são os nossos clientes e a convidada de hoje no nosso quadro Café com Cliente é a empresária Elonir Schneider, presidente da CIPCDL aqui de Palmitos e que hoje vai falar um pouquinho sobre essa entidade que ajuda e muito, viu gente? Os nossos queridos lojistas, o comércio, enfim, os nossos empresários também. E lembrando antes da nossa entrevista que cê pode acompanhar a nossa live lá no Facebook da rádio cento e um ponto cinco. Pode acessar lá e conferir a nossa entrevista também. Elonir, nega, né? Pra todo mundo conhece a Elonir por nega. Bom dia, nega, bem-vinda a programação aqui da cento e um, tudo bem com você? Tudo bem, bom dia, vou Ney e a todos os ouvintes da cento e um, bem como todos os da cento e um também. É uma satisfação muito grande estar aqui com vocês celebrando quinze anos, né? Quinze anos é um marco importante. Tamo debutando. Isso aí. Tamo debutando. E tem que celebrar mesmo e e espetacular a forma que vocês fizeram pra celebrar esses quinze anos com quem eh faz parte realmente de vocês do dia a dia, né? Da nossa história, desde antes de abrir a nossa rádio, né? Os contatos com os nossos clientes, é como a gente que a gente diz aqui é o que nos impulsiona a buscar sempre o melhor, são os nossos clientes a inovar, a renovar sempre tudo, né? Em termos de 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 maneira como a gente lida com os nossos clientes, como leva a informação dos nossos clientes, isso faz toda a diferença e e se funde com a CIP CDL também porque a CIP também trabalha com o comércio. Isso aí, isso aí. Eh e é muito prazeroso pra nós eh eu ouço todos os dias o café com cliente. Que bom. Eh e é interessante ouvir eh e conhecer um pouco mais eh cada associado da CIP CDL. Porque numa maioria todos que passaram já por aqui nessa celebração são nossos associados. Desde a primeira que foi a Inês eh Inês do do Mercado Esquena. Muito interessante ela contar eh que ela faz uma oração toda segunda feira com. Legal. Né? Eh algo que nos impulsiona, nos incentiva também eh assim como todos os outros exemplos que os outros eh associados e clientes de vocês eh colocaram aqui eh pra que a gente siga também, né? Com certeza. Aham e é muito bom saber um pouco mais eh porque no dia a dia às vezes a gente não consegue saber isso, essas particularidades eh de todos os associados. Com certeza e a gente vai conhecendo um pouquinho da história de cada um e como eu sempre costumo dizer se funde também com a história do município, do desenvolvimento, né? Faz parte, né? Faz parte. Crescem junto? Todos crescem junto. Verdade. Negar, vou falar um pouquinho da história da CIPCDL? Vamos lá. Quando é que surgiu a CIPCDL aqui no nosso município? Assim ó, a CIP é uma entidade, CDL é outra entidade. Isso. Eh em muitas muitas cidades do nosso estado eh são entidades separadas. Cidades pequenas normalmente ela se funde porque até pelo custo benefício e às vezes ia se dividir muito algumas algumas alguns iam ser associados só da CIPC ou só da CDL então fica melhor juntando só. A CIP ela então ambas estão com quarenta e oito anos eh a CIP surgiu aqui em Palmitos em setenta e dois e a CDL em setenta e três. Mas já fizeram aniversário. Já fizeram aniversário, ambas já fizeram quarenta e oito anos. A CIP faz aniversário quando nega? A CIP faz aniversário em vinte e seis do dez de setenta e dois que eu fui. E a CDL dia sete de maio agora que passou. Então fez quarenta e oito anos também. Pouquíssima diferença entre uma fundação ou implementação e outra. E outra. Aham. E os anos setenta faz bastante tempo, né? Faz bastante. Meu Deus, é o quarenta e? E oito. E oito. Sabe que eu acho que não faz tanto tempo assim? É. Sabe por quê? Eu também vou puxar braço pro meu assado. Também acho que não faz muito tempo não. Eu também sacanagem, né? É justamente quase a minha idade. Nega, uma entidade, ela complementa a outra, né? A CIP é a Associação Comercial Industrial de Palmitos e a CDL é a Câmara de Dirigentes Logistas, que é uma entidade que ela é a nível nacional, né? Mas tem lá em todos os seus municípios também. Então, uma nasceu pra pra complementar outra? Se fundiram também pra complementar uma outra? Na verdade são distintas. Nós é que que unimos ela aqui como bem como eu te falei em outras cidades. Nós temos colaboradoras que trabalham pra CIP e nós temos colaboradores que trabalham com o CDL e tem colaboradores que prestam serviço pras duas. Certo. E você como presidente é presidente das duas entidades? Das duas. Aham. Das duas. Das duas entidades. Claro que na posse a gente recebe posse de uma e posse de outra. Certo. Separadas. Quanto tempo é o mandato? Dois anos. Dois anos. Aham. Nosso mandato iniciou o ano passado. Uhum. E termina agora no final do ano. Todo, desde do início, eh, todos os mandatos foram de dois anos? Sim. Todos. É, aqui em Palmito sempre foi de dois anos. Uhum. Bom, você então tá aí à frente, vai até o final do ano e eu quero saber que eu acho que é um anseio de todo mundo que ouve aqui a a cento e um e e conhece um pouquinho da CIP, da CDL, é que trabalho cada entidade oferece pro amigo logista, pro amigo empresário. Nós temos aqui em Palmitos um diferencial, como eu estava falando com você antes, Valnei. Eh, Palmitos, ele se destaca a nível regional. Uhum. Que, eh, nós somos a, pela CIP, Associação Industrial e Comercial, é a única do estado que não cobra mensalidade dos seus associados. Nós cobramos uma mensalidade da CDL. Certo. Às vezes as pessoas não têm conhecimento disso. Às vezes elas acham que elas estão pagando a mensalidade que é pros dois não. Eh, vindo de um, já de um trabalho do, dos presidentes que nos antecederam, começaram esse trabalho para que não precisasse cobrar essa mensalidade, já ajudando o logista, né, o empresário, eh, cobra-se apenas uma mensalidade. Mas daí, pra gerar receita necessária, nós precisamos fazer um bom trabalho. Com certeza. Aí entra aquela história, nega. Como que uma entidade se sustenta sem ter uma mensalidade pra poder desempenhar os seus serviços? Como é que é? Assim, eh. No caso, a CIP. É. A CIP aqui de Palmitos, ela oferece inúmeras soluções. Eh, como eu te disse, a gente foi, é, é destaque, eh, nós tivemos até agora uma reunião virtual, eh, todo o estado onde a colocou esse nosso trabalho e várias associações já entraram em contrato de outra cidade conosco pra pedir essa receitinha de como a gente trabalha. Que legal, servindo de modelo, né? Servindo de modelo. Ah, Palmitos realmente se destaca nisso. Uhum. Então, em Palmitos nós temos, vou te falar os principais, as principais soluções e serviços, eh, o certificado digital, o PPRA, eh, daí tem, eh, consultas, eh, daí no, no, na CDL, consultas do SPC, agora tem o SPC regulariza. Certo. Que é um, uma forma de que o associado vem e e faz ali no CDL mesmo, eh, com o devedor, eles podem tá fazendo essa, esse acordo de pagamento ali, não precisa ir pro fórum. Que legal. Então, a gente tá desenvolvendo esse trabalho ali também. Onera muito menos tanto o lojista quanto o devedor. Isso, viabiliza pra ambas as partes. Com certeza, né? Não tem tanto aquele, ah, aquele custo burocrático da lei. Aham. E ainda no, na CIP a gente tem os cartões, o Tio Card, o, eh, que é o cartão, eh, pra prêmios e também vale a alimentação, que é um trabalho que a gente desenvolve muito bem aqui em Palmitos e tem bastante adesão. Eh, tem o print também e. O que seria o print? O print é, é o registro da marca. Hum. Digamos a centi um, tem a sua marca registrada, a Palmitos desenvolve isso. Muita gente não sabe. Eu não sabia. É aquele, é, aquele arizinho que vai. É. Sobre a marca, eh, Palmitos também desenvolve esse trabalho. Que ninguém pode copiar, né? É, que ninguém pode copiar, né? É, que ninguém pode, aham, então você quer registrar, eh, a sua marca, eh, a, a CIP também faz esse trabalho de, de registrar a marca. Tem a ver com patente? É, mais ou menos isso. É. Aham. E, além disso, de, de, desses, tem várias outras soluções, eu apenas destaquei as principais, né? Certo. Além disso, nós, eh, a gente desenvolve, eh, palestras, workshops, cursos, até terminou um curso agora que a gente fez em parceria, eh, com o Cicobi, sobre, eh, a organização financeira, que foi bem interessante, foi três dias de cursos, online, né? Sim. Infelizmente, é a única forma que a gente tem de fazer agora. Ultimamente, um ano e dois meses já de pandemia, né? É. Não tem muito o que fazer. Não. Mas ainda que vocês conseguem buscar esse tipo de, de aprendizado pro logístico. E agora que tá vindo isso, ano passado foi um ano, eh, frustrante nesse ponto, assim, a gente não conseguia nada. Ninguém tava preparado. Ninguém tava preparado. E ainda, é bom, a gente sempre, eh, soube, sempre noticiou também aqui nas ondas da cento e um, os palestras, os workshops que eram promovidos pela CIP CDL pra todos os logistas, claro, sempre em caráter presencial como normal, né? E agora vocês procurando esse diferencial. E tem que fazer assim, né? Por enquanto. E também nós temos, assim, eh, pela CIP, eh, dez, eh, núcleos setoriais e esses núcleos todos desenvolvem, eh, junto à comunidade, várias, vários eventos e tudo mais. A CIP CDL, hoje ela tá assediada, eh, tem a sua sede própria, onde tem o atendimento ao público também. Isso aí, nós temos a nossa sede própria, que é aqui no, no Centro Comercial Panorâmico. Eh, estamos trabalhando, eh, para futuramente construir uma outra sede, porque essa sede, ela está pequena. Uhum. Tanto que agora, mesmo agora, podendo fazer reuniões presenciais, a gente ainda não tá fazendo pela diretoria, porque o nosso auditório é pequeno, porque a gente. Que bom. É, que bom, é. Que bom que cresceu. E se a gente quer desenvolver alguma coisa, a gente não tem o espaço, então nós estamos trabalhando para que no futuro, eh, tenha uma sede social maior, pra que possa também disponibilizar o nosso associado, a nossa cidade. Eu que trabalhei com eventos tanto tempo, eu sei da, da falta de, de locais para que você possa desenvolver eventos. Eh, nós temos em Palmitos, mas às vezes acontece mais do que um evento ao mesmo tempo e acaba faltando esse espaço. Uhum. Então, a gente sempre pensando em crescimento, né? E, e isso não é só, eh, associação é dos associados. Na verdade. Então, pra que eles também possam usufruir disso. Que legal. Negra, bom, pra quem não conhece, ou pra quem não sabe, de repente o pessoal da região, a negra é a proprietária dada. Flor de lixo, decorações, eh, floricultura, bazar também, né, negra? Trabalhando, quanto tempo já a sua empresa? Vinte e oito anos. Vinte e oito anos, ó. Então, já é super consolidada aqui na nossa região, trabalhou com eventos muito tempo também, né? Muito tempo, eu trabalhei com, foi até muito curioso, eh, devido, uma paixão minha era trabalhar com eventos, eu realmente algo que me, eh, sempre diziam que eu vivia o evento, eu vivia o casamento, a festa de quinze anos, porque eu realmente uma paixão. E não deixava de realizar sonhos, né? Sim, com certeza, eu sempre dizia que pra gente era mais um, mas pra quem estava fazendo o evento, era o, um acontecimento na vida, então. Mas é bom pelo anseio de você querer tornar tudo perfeito. Sim. Né? E só que devido a um problema, eh, de, de coluna que já vem há muitos anos, eh, eu tive que parar e eu, o meu último evento foi dia catorze de, de, de março e que já estava na minha agenda, né? Que eu fui seguindo a minha agenda até dia catorze de março. Desse ano? Do ano passado. E fechou dia dezoito. É verdade. É, até nisso. Chave de ouro. Aham, até nisso eu sou uma pessoa bem sonrada. Com exceção de um casamento ainda que era pra outubro e a gente ainda não conseguiu realizar ele, mas vamos realizar. Legal. Assim que der. Esperamos, né? Falando em evento, nega, ah, a SimpcDL promove todo ano. Eh, os destaques empresariais, claro que o ano passado não teve em virtude da pandemia, mas é um diferencial também, né? Sim. Eh, imagine você a minha frustração, sabendo que eh, pela minha profissão, né? De trabalhar tantos anos com evento, eh, ansiosa, já trabalhei em vários, já fiz parte de vários eventos, mas não eu como presidente. Não, tendo que chefiar tudo, né? Chefiar entre aspas, né? Porque é organizar. Organizar. E sempre fiz parte de várias comissões, mas nunca, eu fui a, a líder desse momento, assim, que eu ansiava devido a minha profissão, claro. Mas ia se aguentar sem colocar a mão na massa? Não ia. Ah, não ia. Não, não, porque eu já sei como eu sou. E, então, ano passado não deu e a gente tava muito ansioso pra que esse ano desce. Uhum. E a gente sabe que não vai ter como fazer, né? E. Do jeito que a vacina tá chegando, engateando, é. Dificilmente a gente vai conseguir. Dificilmente. Considerando que o o destaque empresarial é um evento muito grande, né? No último que a gente fez, ele deu setecentas pessoas, mais ou menos. Sim. Então, não tem como fazer. Acho que é um desrespeito, né? Uhum. É. Nem sei se não, nem poderíamos fazer. Com certeza, é. 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 É uma questão de responsabilidade. Isso aí. Como nós temos também, nós começamos com o comércio na praça, que foi, é, foi um sucesso primeiro, que foi em dois mil e dezenove, dezenove, é. dois mil e vinte, então, a gente não conseguiu fazer, achamos que íamos conseguir esse ano, mas também não vai dar. Também não vai dar. É. E assim, outras palestras e tudo mais, que eram realizadas presencial, nós tínhamos um planejamento muito amplo, é, pra esse ano, ano passado, então, a gente planejou e não deu certo praticamente nada. E esse ano, a gente também fez o planejamento, porque no comecinho do ano, tudo ia muito bem, né? Sim. E a gente fez o planejamento, parece que uma semana depois, começou a decair tudo de novo. O povo relaxou um pouquinho nos cuidados, né? E nós tínhamos projetos muito interessantes, que vai ficar pro próximo presidente, se assim ele entender que, que é o meu vice agora, que depois assume, então, tem muita coisa legal que ele pode desenvolver depois, e é claro que a gente vai estar ajudando. Eu acho que, nega, foi uma momento muito ímpar, de você assumir e logo em seguida, você se deparar com uma pandemia. Você como líder dessa entidade, que lida com o comércio, com a indústria, se viu meio que tendo que se reinventar, pra dar um suporte também pro pro comércio, resistir a pandemia, resistir ao fechamento do comércio por um tempo, ao se reinventar também, foi difícil. Muito difícil. É, às vezes eu me perguntei, Valnei, por que que eu tive que assumir nesse momento, né? Provações. Provações. E daí eu entendi algo, até uma pessoa me disse assim, ela disse, nega, é, por que você? Porque você é uma pessoa que nunca desiste de nada, e eu sou assim. Eu posso tá lá no chão, mas eu não desisto. Perseverante. Aham, teimosa. Também, né? Mas é necessário. Sim, é necessário. E também eu acho que em muitos momentos eu tive discernimento eh pra fazer o que deveria ser feito. Humildade também. Eh teve vários momentos que a gente precisou ser bem humilde, botar a cara a tapa e resolver situações assim que que às vezes a gente nem divulga, porque não tem necessidade, o resultado é que tem que ser divulgado. Certo. Como várias vezes que reabriu eh o comércio ou que não fechou. É. Várias vezes não fechou eh porque a gente foi lá e e fez uma troca eh as a CIP CDL esteve à frente de todas as campanhas eh de prevenção. Nós eh inúmeras campanhas a gente realizou. Talvez eh as pessoas olhando de fora pensem, mas o que que foi feito? Foi feito tudo isso. Uhum. E e isso fez com que nós pudéssemos continuar trabalhando e fechar mesmo o comércio. A gente fechou por duas vezes. Uma que foi realmente a nível regional, né? Não tinha se o que fazer e a outra quando aconteceu em Palmitos aconteceu num período não tão complicado para o comércio. Claro que foi bem difícil pra todos, pra mim a empresa foi difícil, pra todo mundo foi difícil. Mas se fosse em outro momento, se a gente parar e analisar e ver que fosse em outro momento, assim foi final de fevereiro, no momento assim que o comércio tá mais devagar. Eh. Desse ano. É, desse ano teria sido bem pior. E teve inúmeros momentos, como ano passado pro pro começo de dezembro era pra ter fechado e a gente fez uma coletiva, fez essa negociação com o poder público, fizemos essa coletiva e pedimos realmente, novamente a colaboração de todo mundo, desenvolvemos mais campanhas. Eh esse ano de novo as nossas colaboradoras foram de associado, associado, fazer mais um trabalho de de conscientização e tudo mais e fizemos panfletos e fizemos inúmeras coisas. Então, eh tudo isso fez a diferença. Claro, isso não é a nega que tá dizendo eu vou lá e vou fazer, tem toda uma equipe por trás, né? Tem toda uma diretoria. Os colaboradores, a diretoria que colabora também. Isso aí, é essa parceria que a gente, como eu te disse, tem que ter muita humildade e e sabedoria nesse momento, porque você ir lá, fazer uma briga, botar os pés pelas mãos, não saber escutar na hora e não saber parar na hora certa, eh às vezes acaba gerando um problema muito maior. Com certeza. Eh às vezes a gente tem que parar pra depois você continuar e e isso tem que ter sabedoria pra fazer. Pra continuar mais forte, né? Acabar não perdendo. Isso aí, porque às vezes, ah, vou lá fazer uma briga e o que que acontece depois dessa briga? É só problema, né? Só problema. Então, tem momentos que tem que realmente saber parar. Uhum. E e nisso, né, nós, nossa diretoria, eh, conseguiu fazer e eu acho que por isso que eu fui presidente, né, nesse momento. Nessa época. Nessa época. Que legal. Negra, e e as campanhas que a CIPCDL sempre organizou durante o ano, campanhas de prêmios e tudo mais, como é que foi? Assim, o ano passado, eh, a gente já tá elaborando já pra te falar, nós tivemos reunião semana passada, já estamos pensando novamente no Natal, já estamos começando a trabalhar. Ano passado, a durante o ano, a gente fez campanhas mais simples, assim, eh, cestas e etc. E e de forma que o que o nosso associado não precisasse desembolsar nada, porque a gente entendeu que o momento não era pra isso. E a campanha de final de ano, que foram vinte e cinco mil, vinte e cinco vale compras de mil reais, eh, nós pensamos de duas formas, ela. Primeiro, numa forma que o nosso associado novamente não precisasse, eh, adquirir em valores nada, porque era um momento difícil, continuava sendo um momento difícil, ele tava começando a se reerguer de novo. Certo. E a gente sabia que muita gente não ia poder participar da, da, dessa campanha. Então, nós conseguimos, eh, parceiros, eh, que nos ajudaram nisso e a CIP CDL também realizou um trabalho e também colocou um valor pra que pudesse, eh, tá fazendo essa campanha. Foi a campanha de maior sucesso até hoje em quantidade de participações. Legal. Eh, foi um muito certo. Muito certo. Eh, foram cento e trinta empresas, mais de cento e trinta empresas, nunca teve tanta adesão, eh, mais de cem mil cupons distribuídos. Foi uma muita coisa. É muita coisa. Eu me surpreendi, eu mesmo estando acompanhando, eh, eu me surpreendi quando eu vi a montanha de cupons e o número, né? E também algo bem interessante foi a resposta do nosso cliente. Eh, isso foi, eh, eu percebi na minha loja e assim o relato de números associados que vieram nos dizer que o cliente chegava na loja e dizia, vocês estão, eh, dando o cupom da CIP CDL, eles queriam receber o cupom. Então, isso foi muito bom. Procurava. É, procurava. Então, ele trouxe clientes e, e a CIP sempre, eh, todos sabem da nossa responsabilidade na entrega dos prêmios e, então, as pessoas queriam tá recebendo esse cupom. E, o detalhe importante é que esses vinte e cinco mil reais, ele foi pro cliente e voltou para o associado. Por que que voltou? Porque era vinte e cinco mil vale compras em lojas associadas. Então, girou? Girou, né? Girou no próprio comércio. No próprio comércio. E, geralmente, quem vai comprar não acaba gastando só esse valor. Não. Acaba comprando um pouco mais. E, uma da, das normas, assim, do concurso aqui, do, do, da campanha, é que, eh, teria que gastar, digamos, mil reais, teria que gastar cinquenta por cento, eh, na loja que tinha sido sorteada, na empresa sorteada. Legal. Aham. Então, isso também acaba gerando um marketing pra própria empresa e tudo mais. Com certeza. Negar, quantos colaboradores hoje a, a CIP conta, a CDL conta e diretoria? Quantos membros vocês são? Nós somos em vinte e oito membros. Da diretoria. Da diretoria. E, a, nós temos praticamente trezentos associados. Incluindo Caiby, que Caiby não tem a CIP. Uhum. Então, nós temos associados de Caiby também. Que legal. Puxa de lá pra cá. Aham. E Caiby também, eh, tem um, o núcleo do jovem, o núcleo da mulher, que desenvolve muito bem lá. Uhum. E colaboradores da CIP? Nós, nós estamos com cinco. Cinco. Uhum. A CIP, CDL? Isso. Eh, quatro e mais uma estagiária. Que a gente sempre tem uma estagiária. Negar, e eu quero saber em que a Cinto I1 contribui com o desenvolvimento, eh, das ações, enfim, do, do trabalho da CIP, CDL? Olha, ela contribui de duas formas, Ronei. Uma é que tudo isso que a gente conversou aqui, eh, vocês, eh, faz esse trabalho de tá levando tudo isso pro nosso associado e os clientes. Legal. Eh, tudo que a gente fez e agora na pandemia a gente viu isso muito forte, né? Eh, como foi importante ter a Cinto I1 do nosso lado. Que bom. Como foi importante? Eh, essa ação humanitária, até posso dizer assim, que, que foi feito em parceria, né? Com vocês, foi muito importante. Ah, acredito que a gente fez juntos um trabalho, assim, que fez a diferença. E, e tudo que a gente faz, a Cinto I1 está, eh, colocando isso à disposição de todos, pra que todos tomem conhecimento. Bom. E a outra parte importante, que eu acho assim, é que vocês, é, são a ponte entre, eh, o empresário e o cliente, né? Então, eh, não, às vezes, eh, o cliente tem uma gama de produtos muito importantes, mas, ah, o, o empresário tem, mas o cliente não tá sabendo disso. E vocês fazem com que isso leve pra Palmitos e toda a região aonde que a Cinto I1 está e automaticamente se a Cinto I1 está, todos os produtos, todos os clientes estão lá também. Que legal, nega. Bom, agradeço a sua presença imensamente aqui nos estúdios da Cinto I1, no nosso café com o cliente. Desejamos sucesso com a sua empreitada que foi muito complicada, né? A frente da CIPCDL e que continue com esse sucesso que a CIPCDL sempre teve e vai continuar tendo também. Obrigada, obrigada Valnei, parabéns por esses quinze anos, muito mais do que isso, né? Daqui a pouco a gente já celebra os cinquenta. Que assim seja. Com todo esse sucesso e muito mais. Obrigado nega, um abraço e até a próxima oportunidade. Até a próxima. Aí então a gente conversou com a Elonir Schneider, ela que é a presidente da CIPCDL aqui de Palmitos, falando um pouquinho sobre essa entidade, sobre o trabalho desenvolvido tão importante que auxilia e muito o nosso amigo empresário, o nosso amigo da indústria aqui de Palmitos. Esse foi o nosso café com cliente de hoje. Você ouviu o café com cliente. Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM. Café com cliente.